Você já se perguntou alguma vez como seria a vida se fosse um cão, ou até mesmo um pônei ou uma cabra? Thomas é um designer no Reino Unido que só queria fazer uma pausa. Mas, em vez de ir para a praia, ele decidiu transformar-se em uma cabra. Meu objetivo era tirar férias da dor e da preocupação, de ser um ser autoconsciente capaz de lamentar o passado e se preocupar com o futuro, disse ele. Então, ele encomendou uma variedade de próteses que fizeram seu corpo mais parecido com uma cabra. Ele falou com especialistas para aprender como as cabras se movem, e até pesquisou como poderia ser capaz de digerir grama. Ele também se encontrou com um psicólogo e um neurologista para aprender como ele pode ser capaz de pensar menos como um ser humano e mais como uma cabra. Ele então se juntou a um rebanho de cabras por três dias em setembro de 2014 e, de acordo com o fazendeiro que estava cuidando das cabras, o rebanho parecia aceitar Thomas. Tom gastou mais de 5 mil dólares em um traje que lhe permite viver como um cão. Quando ele está no modo cão, ele gosta de buscar, dorme em gaiola e come verdadeiros deleites de um cão. De acordo com Tom, seu desejo de ser um cão não é sexual. Tem mais a ver com desligar a parte de seu cérebro que se preocupa com preocupações estritamente humanas, como faturas e prazos. Nano, de 20 anos, significa ser capaz de escapar da vida e do dia a dia de trabalho. É uma oportunidade para relaxar e limpar a mente. Nós fazemos isso quando criança, porque não como um adulto, diz ele. Nano, de 20 anos, é uma mulher gato norueguesa que acredita que nasceu na espécie errada. Ela odeia água e banho e gosta de rastejar-se no chão. Ela também se comunica com seu melhor amigo usando a linguagem dos gatos. De acordo com Nano, ela pode ouvir melhor do que os seres humanos normais e pode ver melhor no escuro do que na luz do dia. Ela usa esses sentidos de alta potência para caçar ratos, embora ela ainda não tenha pego um rato ainda. Bommer, vestindo uma fantasia de cachorro, come comida para cães e dorme em uma casa de cachorro. Ele anda pelas ruas da cidade latindo em carros que passam. Ele tentou mudar seu nome legal para Bommer the Dog, mas o juiz negou seu pedido. Bommer realmente parece ser feliz. Nicole, todos os dias, usa casacos falsos, rédeas e um pedaço de aço inoxidável real. E até mesmo uma fantasia de uma cabeça pequena que ela usa para agradar os outros pôneis. Ela também interage com seu manipulador humano que a prepara e se importa com ela. A designer de web australiana de 40 anos, Leanne, que responde a Cheyenne quando ela está em forma de pônei, se veste como um pônei enquanto puxa sua amiga Grace em uma pequena charrete feita sob medida. Ela usa casacos falsos, uma cauda, rédeas e um macacão de borracha. Ela até construiu estábulos de tamanho humano em seu quintal. Ela alega que sofre de timidez em sua forma humana. Quando estou com roupas de pônei, sinto-me mais livre, diz ela. E aí, o que você acha de tudo isso? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus